E agora, a gente vai receber no nosso estúdio aqui, a presença do especialista em mente humana, o doutor Isaac Efraim, ele vai falar sobre vaidade. Doutor, tudo bem? Como é que você tá, Matheus? Tudo bem, senhor. Boa tarde a todos os espectadores. Tô bonito? Tá bonito. O que você acha que o pessoal vai pensar de mim? Eu acho que se você... Velho e elegante? É um pouco vaidoso, talvez, né? Se preocupar com isso, né? Você acha que a vaidade é uma questão só de beleza física? Hum, eu acho que é uma questão emocional também. Não. A vaidade é uma questão de projeção de imagem. O vaidoso quer controlar a sua imagem, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista intelectual. Eu não tenho a menor dúvida de que eu sou uma pessoa vaidosa intelectualmente falando pra que os outros pensem bem dela, pra que os outros a admirem. As pessoas vaidosas querem ser admiradas e, por isso, ficam presas à projeção da sua imagem. E é errado ser vaidoso? Não tem nada errado na vida. No meu ponto de vista, do ponto de vista psicológico, não tem erro. O problema é a falta de consciência e você se transformar em prisioneiro da preocupação com a tua imagem. Aí é problema, porque você perde a melhor característica que você tem, Matheus. Você perde a tua capacidade de ser espontâneo. Mas quando é que essa vaidade, ela ajuda na nossa vida e quando é que ela pode, de repente, prejudicar isso? Então, se a tua vaidade é no sentido de estar gerando o bem-estar para o outro, ser gentil, ser cuidadoso, você cria um ambiente favorável à sua volta e as coisas funcionam. Mas quando você vira prisioneiro, quando você tem que sustentar uma imagem, eu tenho que ir lá e tenho que fazer um papel bonito, as pessoas têm que me admirar e gostar, eu perco a espontaneidade, eu fico preso na produção de uma imagem. Isso detona a energia da pessoa, Matheus. Ela começa a se sentir cada vez mais enfraquecida, mais prisioneira da obrigação de representar um papel. Aí ela perde rendimento na vida, começa a desenvolver quadros de ansiedade, porque Deus me livre, as pessoas não podem pensar de mim e fica à mão. Mas com isso, a pessoa que é vaidosa, ela fica mais ou menos infeliz? Ela fica mais infeliz, porque ela fica muito mais dependente do outro, Matheus. O outro, o que o outro vai dizer, vira referência dela. Se ela vai parar na famosa ilha dos mal-humorados, já pensou? Ela vai projetar toda a negatividade da pessoa como se fosse uma coisa contra si. É muito ruim ser prisioneiro da vaidade. Mas existe assim o oposto a isso? Então, as pessoas, eu falei na segunda-feira, a antítese da vaidade é a culpa. O vaidoso diz assim, olha como eu estou bem vestido. Então o mundo todo fica feliz e contente comigo. Agora, se eu falhei, eu me sinto culpado. Eu fico tomado pelo sentimento de dívida e sustento a minha infelicidade. Isso causa um montão de danos na pessoa. Quanto maior a vaidade, quanto maior a vaidade, maior o sentimento de culpa. Olha, eu fico pensando o seguinte. Diga. Tem algumas pessoas que muitas vezes, a gente fala um pouco até de rede social agora. As pessoas ficam ali o tempo inteiro fazendo fotos, se maquiando, trocando de roupas. Algumas até não querem repetir roupas por conta disso. Até que ponto isso pode ser verdadeiramente prejudicial para a vida dessas pessoas? Óbvio que sim, uma vida fake, uma vida produzida, uma vida onde você perde o direito de colocar para fora o teu sentimento, onde você fica prisioneiro do julgamento do outro. E as redes sociais patrocinam muito isso. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma ilusão. Ninguém vai ficar preso a você porque você é mais ou menos bonita. Dá um cliquezinho, dá uma atração. Não, mas para por aí. Deixa eu dar a solução para a vaidade? Ah, por favor, né? Para aquela prejudicial? Se aceite e se assuma. Assuma. Se assuma com os teus defeitos, com as tuas características, com as tuas dificuldades. Não que você vá ser agressivo para com o outro, mas você vai mostrar para o outro aquilo que você de verdade é. Então eu não vou esconder os meus fios brancos. Fechado. Grande prazer, Matheus. Muito obrigado, Isaac Frey, especialista em mente humana. É sempre bom ter você aqui com a gente. Até a próxima. Um abraço. Outro.